E aí turma, beleza aí com vocês? É isso aí turma, vamos dar início a mais um conteúdo aqui no canal Nesse vídeo pessoal eu vou mostrar para vocês como que fazer um cabrecho para cavalo Com a corda bem fininha, essa corda de 13mm E na verdade eu já vou utilizar pessoal esse destruidor aqui, esse guia Ele está perfeito, só o cabrecho que está desgastado Não tem como mais fazer a recuperação Então eu vou dar um corte aqui, tirar o cabrecho fora e usar só o destruidor que está perfeito Está maravilhoso nessa corda preta aqui E nesse cabrecho pessoal eu vou mostrar para vocês um detalhe também especial Que essa parte aqui que fica na focinha, eu vou botar o tipo um reforço Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou ter que botar aqui para ficar com duas cordinhas Igualmente essa aqui que fica do lado do queixo da cabeça do animal Então galera, antes da gente ir para o conteúdo, eu já peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal Deixa aquele like para fortalecer Só com esse like aí, o YouTube entende que o trabalho está sendo bem feito e a galera está gostando E assim divulga o meu trabalho para mais e mais pessoas Então deixa o like, se inscreve, deixa ali os comentários aí que vocês estão achando do conteúdo Então sem mais enrolação, sem mais converseiro pessoal Vamos embora para o conteúdo Então pessoal, é isso aí Antes de começar aqui o conteúdo pessoal Eu já quero aqui aproveitar e mandar um forte abraço aqui para José Atanasio Ele que é do estado vizinho aqui nosso No Rio Grande do Norte, da cidade de Caicó José Atanasio, meu amigo, um forte abraço para você Todos os portuguais A galera toda aí de Caicó, sinta-se abraçado por Márcio Rodrigues E tradições de nossa terra Um forte abraço para você meu amigo Continue sempre fortalecendo e enaltecendo o meu trabalho Então galera, é isso aí Após o alô aí do nosso amigo José Atanasio A gente vai agora para o conteúdo Então pessoal, vocês vão pegar uma corda exata pessoal Essa cordinha é 3 milímetros Você vai medir 2 metros exatos Você pega uma trena, mede 2 metros exatos Quando você medir, você vai pegar duas pontas e fazer a conexão Certo? Uma com a outra Com a linha encerada Fazer a conexão das duas pontas Para dar aqui várias passadas Indo e voltando Que é para ficar conectado aqui Uma na outra Então pessoal, eu já dei aqui as passadinhas Está conectado uma na outra Vocês podem ver Está conectado aqui Uma na outra Vamos separar aqui pessoal Separou aqui Tirou fora Porque aqui não vai ter mais utilidade nenhuma Está desgastado para caceta Desgastou geral Isso que você tirou aqui pessoal Você vai pegar A corda nova Vai passar por dentro da argola E agora pessoal Essa parte agora A gente vai ter que ir lá Para a cabeça do cavalo Que é para a gente tirar a medida de lá Entendeu? Você tem a opção de você tirar essa medida Pessoal Sem utilizar a cabeça do animal Mas para ficar um trabalho bem feito Você Tirar sob medida Você leva para a cabeça do animal Para você fazer O passo a passo Entendeu? E deixar no Vamos dizer Vamos falar no ditado popular Deixar no esquadro Deixar a primeira Então a gente vai para a cabeça do animal agora Daí vocês vão ver Como que vai ficar Essa medida desse cabristo Sim galera E outro detalhe aqui Que vocês não podem esquecer É quando você for tirar a medida A junção aqui As duas pontas É até ficar o mais próximo possível Da argola Que é para você Cobrir com a linha encerada Essa parte aqui Você vai cobrir essa parte aqui Com a linha encerada Mais ou menos esse tanto aqui Daqui para aqui De uma unha para outra aqui Que é para ninguém perceber Onde que ficou a emenda A junção das duas pontas Então isso aí Isso é muito importante Para vocês saberem disso Entendeu? Aí daqui pessoal A gente vai agora Para a cabeça do animal Para você ver Como é que vai ficar Esse cabristo sob medida Acompanha comigo Então gente É isso aí Vamos lá Vamos tirar a medida aqui Direto da cabeça do animal Certo? Aqui a corda de dois metros Que eu cortei Já fiz a junçãozinha aqui As duas pontas E agora eu vou tirar A medida aqui Direto na cabeça do animal Certo? Você vai passar aqui Por dentro da cabeça dele Olha Essa parte aqui É a da focinheira Você já coloca na focinheira Certo? E vai lembrar pessoal Que essa parte aqui O pretinho aqui Da conexão Ela tem que ficar aqui No pé da argola Para quando eu for cobrir Com a linha encerada Essa parte aqui Ela ficar coberta Entendeu? Todo cabristo que você for fazer Essa parte aqui Da junção das duas pontas Tem que ficar aqui No pézinho da argola Que é para Na hora de você cobrir Com a linha encerada Ninguém ver A junção Da Das cordas Entendeu? Eu gosto sempre pessoal De utilizar Uma ligazinha Que é para armar o cabristo Certo? Aqui você vai ser Para armar O cabristo Essas borrachazinhas De pneu de bicicleta Passei a primeira Aí pego mais uma Aí vou medir aqui Mais ou menos Aqui nessa parte Da peste do animal Mais ou menos Aqui de lado Aí passo a segunda Para lembrar pessoal Que isso aqui É só a armação Do cabristo Certa armação Que é para depois Eu fazer A coberta Com Com a linha Encerada A terceira liga E daí galera O cabristo Está praticamente armado Daqui para frente Agora é só detalhes É só você tirar O cabristo Na verdade Ajustar O para cima Ou para baixo O para cima Ou para baixo Para deixar Nos quadros A gente vai ligar Essa ligar aqui Com mais alta Do que essa aqui Então você tem a opção De subir essa aqui Ou de descer Para igualar Entendeu? O cabristo Agora está praticamente armado O próximo passo Agora vai ser Eu fazer as conexões Aqui com a linha Encerada Que é para Ajustar o máximo Que eu puder E daí Depois que eu ajustar Aqui E aqui No caso As passadas Que eu vou dar Que é para deixar fixo Para tirar a liga Com a linha Encerada Aí daí Eu vou começar O trabalho De cobrir Então o próximo passo Vai ser esse E tem um detalhe Aqui também Da focinha Que eu falei para vocês Que eu vou botar Outro cordinho aqui Para dar uma reforçada Nessa focinha Para ficar o cabristo Na pancada Então vocês acompanham Comigo aí Bom pessoal Eu já tirei a liga Já uni aqui Com a linha Encerada E agora pessoal Vai chegar Aquele momento Que eu falei para vocês Que eu vou fazer Aqui um detalhe Pelo menos Aqui na focinha Ele tenta botar Uma dupla Deixar a dupla Aqui com duas passadas Com duas cordas Amarelinhas Então está aqui A corda Eu vou Bolar um plano Aqui de Unir Certo Aqui bem aqui E fazer esse procedimento Para essa focinha Ficar Ficar dupla Com duas Com duas Cordinhas É um trabalho Que eu nunca fiz É pela primeira vez Que eu estou inventando Aqui Então vamos ver Aí se vai dar certo Então vocês acompanham Comigo aí O passo a passo Então pessoal Dando a continuidade Olha Eu peguei aqui Um pouco mais de um palmo Eu cortei Da corda amarela Aí já passei Por cima Dessa aqui Que é a fixa Da focinheira Aí já ficou dupla Já fiz a conexão Já Com a linha Encerada E vai ficar Nesse estilo aqui Pessoal A focinheira Dupla Agora eu vou começar O trabalho De Cobrir com a linha Encerada Todos esses nozinhos aqui Um Dois Três E aqui do lado de cá Também Do mesmo jeito Essa foi a maneira Pessoal Que eu encontrei De dar um Dar um charme Um toque a mais Nesse cabrecho A maneira foi essa E Assim Espero que todos vocês gostem Do resultado final Tenho certeza Que eu já estou aqui Tenho certeza Que eu já estou aqui Ansioso para saber Como é que vai ficar Depois do jornalzinho Que já vai dar Outro toque Outro tom Então Vocês acompanhem aí Até o final Para ver O resultado final Então turma É isso aí Eu já vou começar A cobrir Eu vou começar A cobrir Pela partezinha Que eu botei Da focinha Da dupla Eu vou começar Eu vou começar A cobrir Daqui Mais ou menos Um dedinho Aqui Então vocês Acompanhem aí Essa primeira passada Aqui é sempre Mais demorada Mas Vou mostrar para vocês Pelo menos aqui As primeiras passadas E não adianta Passar Deixar Mostrar tudo Porque senão O vídeo vai ficar Um vídeo muito Muito grande E fica chato De assistir Então eu vou dar aqui Só aquelas principais Passadas aqui Que é para vocês Pegarem o ponto A galera que queira Fazer aí Pelo menos aqui A primeira passada Quando eu concluir Aqui a primeira passada Aliás Eu vou Eu vou dar um pause Quando eu voltar Já vou Voltar com a primeira passada Aqui já Pronta Então pessoal A primeira passada Já foi concluída Já estou aqui na segunda Esses nozinhos Vale lembrar pessoal Que o que der No primeiro Dá em todos Entendeu O início da costura Que você já deve ter aprendido Em outros vídeos Meu Que eu sempre inicio Com aquele nozinho De porco Não tem errado Sempre a linha Por baixo Da agulha E assim Até o final Furou Passou A linha Por baixo Da agulha Puxou A linha Todinha Chegou aqui Ajustou Vai para o próximo Sempre nozinho Por nozinho Nunca passe Senão vai dar diferença No final Passou Puxou A linha Para dar uma ajustada E assim Vai até O fim Então pessoal O primeiro nozinho Já foi dado Falta só cortar Aqui A linha E queimar O segundo Vai ser esse aqui Vou vir para aqui E assim Sucessivamente Todos eles Não vou filmar Todo Que é para não Ficar o vídeo Muito grande E quando eu voltar Pessoal Já vou voltar Com o cabristo pronto Todos os nós Concluído Então vocês acompanhem aí Se ficar um vídeo Muito grande Se vocês acharem grande Mas tenho certeza Que é um vídeo Bem proveitoso Proveitoso Para a galera Que queira aprender E fazer um cabristo Nesse nível Então vocês acompanhem aí Até o final O passo a passo Desse cabristo Com a forceira Dupla Então pessoal Esse aí foi o resultado Final Olha como é que ficou O cabristo Olha esse acabamento Pessoal Eu estava com essa corda Aqui Essa corda Vinha um pouco Mais de dois metros Aí Para mim Não perder ela Eu me dei Um cabristo Certinho Esse destrocedor Que eu já tinha Que era do cabristo Antigo Estava bastante desgastado Aproveitei ele E a argola E essa corda Galera É uma cordinha De três milímetros Imaginou aí Se fosse uma corda De seis ou de oito Como ficaria Show esse cabristo Então se liga aí Se liga pessoal No acabamento final Então assim Na minha opinião Ficou O cabristo show Primeira Primeira mesmo Aqui O cabristo Desse para um animal Bravo Que se estica Não dá certo não Que torre Essa corda é fina Mas um animal dócil Dá para você Dá para você Usar um bom tempo Só que não vai acabar É o tempo Olha o acabamento final Aqui pessoal Embaixo do queixo Do cabristo Tudo na linha encerada Na linha encerada preta E o resultado final Foi esse Então galera É isso aí Eu fico feliz Muito feliz Quando eu posto um vídeo desse Pessoal aí Muita gente já falou Para mim Que está fazendo Que está vendendo Ganhando dinheiro Através de meus conteúdos Isso para mim É muito bom Fico feliz Muita gente está deixando Aí nos comentários Se tem alguma dúvida O pessoal pergunta Sobre agulha Sobre linha Sobre corda Sempre está perguntando Alguma coisa E também dando sugestões Para mim fazer Já teve pessoas aí Que mandou fazer um rabicho Outro mandou fazer uma cia E eu estou catando Eu estou catando E vou botar em prática Quando eu tenho um tempinho E fazer mais alguns conteúdos Para vocês Esse é pessoal O vídeo de hoje Foi isso aí Para essa galera Que não é inscrito No meu canal Que chegou aí Nesse conteúdo Já se inscreve Vai lá na minha playlist Arte com corda Lá vai ter tudo Todo o trabalho Que eu faço com corda E lá vocês vão aprender Um bocado de coisa Eu ensino A fazer um bocado De trabalho com corda Cabrecho Corda de laço Cabrecho de sete nó Tem um monte Um monte de coisa lá Com corda E utilizando a linceira Então é isso aí Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo conteúdo Se assim o criador Nos permitir Valeu